Oi, gente. Mais um vídeo para vocês. Eu sou a Giovanna Martins. Eu sou o projeto de Mandrake. E sabe o que vai acontecer hoje para o projeto de Mandrake? O quê? Sabe para o que serve isso aqui? O quê? Sabe para o que serve isso aqui? Uma blusa. Para frio. Não, não é capa do Batman, não é para o frio, não é para nada disso. É para prender uma pessoa com outra. Um dia inteiro. E sabe quem vai ser essa pessoa? Sim. Você e a Eloise. Ai. Vocês vão ficar juntinho, grudadinho, um dia inteiro. Esse corta-vento aí é meu, tá? Posso fazer uma pergunta? Ele tem 10. 10 anos. Posso fazer uma pergunta? Já pode dar um selinho. E eles vão ficar até as gravações acabar? Ou até amanhã? Acho que não. Até amanhã nós não vamos dormir juntos. Não, não pode. Até acabar as gravações. Até acabar as gravações. Esse corta-vento é meu, tá? Toma cuidado aí. Você vai rasgar o pé. Aí você vai ter que falar com eles. Não tem vento, não tem vento, não tem vento. Nossa, gente, que tchumbo. O que é isso? Uma hora dessa? Você falou corta-vento, não está tendo vento. Vem que não vai rasgar a gente. Eles não vão se separar, eles vão ficar grudadinho. Acho que eles não vão querer nem se separar, né? Agora é hora de dar a notícia pra ela e se ela não aceitar. Ela vai, ela vai. Pergunta pra eles se ele vai gostar primeiro. Será que ele vai? O olho dele está até brilhando. Ela está subindo os coraçõezinhos. Vem aqui, deixa eu ver o olho. Ai, meu Deus. Gente, agora... Olha isso. Eu preciso chamar a Eloise aqui pra dar a notícia pra ela. Vai lá, vai lá. Chama ela, vai. Enquanto isso, pros comerciais. Já assistiu duas Ferraris hoje, gente? Tá aqui no link da descrição, hein? Duas Ferraris dentro de uma Dodge Ram. Então é o seguinte, gente. Tô esperando a Eloise voltar e já volto pra vocês. É isso aí. Oi, você sabe pra que serve isso aqui? Isso aí, é um casaco. É um casaco? Vem cá. Pra você cobrir, né? Pra aquecer. Isso aqui também serve. Isso aqui também serve. Vem aqui com a sua mão, por favor. Isso aqui, ó. Pra ficar juntinho do namorado, entendeu? Você assiste seu namorado agora. Ele vai ser seu namorado por um dia. Pelo menos pelo dia de gravação. E você vai gostar da ideia? Ou não? Eu não sei. Se ele não me irritar. Ah, ele vai não achar também. Ele não vai não. Ele não falou ou não. Só uma pergunta. Você, quando você esquecer mais pra frente, você ficaria com o projeto? Não sei. Já não falou ou não. Já não falou ou não, já é bom. Não existe, não sei. Mas tá mais pro sim ou tá mais pro não? Ah, não sei. Não, você tem que falar a verdade. Você tem que ser realista. Eu acho que ela tá com medo dos pais dela. Não. Não, mais pra frente. Isso não é agora. Isso é mais pra frente. É, mais pra frente. 15, 16, 17 anos. Pelo seu coração, pelo que você já viu dele. O caráter dele. Sim ou não? Sim ou não? Pelo que você já beijou ele. Ô, viu dele. Sim ou não? Sim ou não? Você ficaria com ele? Não. Olha, se tentar escapar, e se conseguir escapar, vai ficar mais dois dias junto. E aí, jogada na piscina. Entendeu? Agora vocês podem fazer o que vocês quiserem juntinhos, entendeu? Você quer fazer? Quero ir no banheiro. Ah, então vai, meu filho. Ela fica pra fora. Vamos, vamos no banheiro. Vamos embora. Ela vai ter que fechar os olhos. E a porta também, né? Bora pro banheiro, então. E você não desgruda não, viu, Leandro? Senão vai ficar mais dois dias junto. Anda mais grudado dela aí, Leandro. Opa! Gruda com ela, seja homem, rapaz. Ele tá amarrado, gente, agora. É o final do dia. O dia inteiro, o dia inteiro. O dia inteiro, assim, ó. Pera aí, o que ele quer fazer? Ele quer ir no banheiro. Ele tá já no banheiro? Ele adora. É, entra e a gente vai pra fora. Oito, os dois. Não, pode não. Não, mas como é que você vai me dar no chão? Eu vou me dar no chão? Os dois, os dois. Ei, calma aí, calma aí, né? Não, os dois não, né, gente? Os dois, tá ganhando pra gente novo. Ele não alcança. Ele não alcança, Leandro. Ele é pequenininho. Faz assim, pega uma toalha e tampa o zói dela. Acabou. Mas aí, como é que vai chegar o olho? É só ela não olhar, ó. É só ir lá e fechar o olho. É, só fechar o olho. É, pra ver você, vai ser na porta. Gente, não tem como vocês fazer cocô juntos. É sério, gente. Eles quer entrar juntos, não tem como. Mas eu vou pra outro lugar. Você vai ter que segurar. Vai no mato, vai no mato. Vai ter que usar a fralda. Vai ter que usar a fralda. Agora você quer fazer o quê, Leandro? Vai pular. O que é que ela tá amarrado? Calmou, calmou. Até o final do dia ela tem que tá amarrada. Vai dormir, né? Vai dormir, né? Vai dormir aqui, ó. Tá escapando. Amar e sair de ele. Amar, amar, amar. Ela tá escapando. Não tira, amarr aqui, tia. Amar, amarr. Ela tá escapando. Aperta bem. Isso aí. Nossa, olha a cara dela de felicidade. Ela tá amando, gente. Eita, que alegria. O Leandro tá subindo os coraçãozinhos lá, o Leandro. Ó, 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 o Leandrozinho dele. O projeto tá apaixonado, gente. Não filma não, moça, hein? Já era, já. Ai, tira, não. Agora eu vou sair nunca mais. Pronto. O projeto vai dizer que você não tá gostando. Ele tá gostando. Esse projeto é esperto. Parece aproveitando a situação. E você, ó, você seja gentil, viu? Eu acho que ele tá adorando ficar assim. Seja gentil com a menina, Leandro. Eu acho que vocês tem que ajudar um ou outro aí, galera. Aí, ó. Ela, viu? Ela pensa. Não, ela segura o copo e você... Eita. Ai, não tá certo. Vai dar certo, senhor? É, deu. Primeiras lâmpadas, é o... Claro. A cara dele. Agora você, agora você. Ai, ele tá adorando. Tá curtindo. Tá, ô, Leandro, é assim. Só pra... É, Leandro. É disso que eu tô falando. Ô, Leandro, peraí, peraí, peraí. Dá um beijinho na bochecha dela, irmão. Você vai ficar o dia inteiro grudado pra dar um beijinho. É isso que eu filmar. É um beijinho na bochecha dela. Você tem que dar um beijinho, né? Não, 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 não. Valeu, Leandro. Valeu. Depressão, insisti muito. Tá bom, o que vocês querem fazer agora? Não sei. Eu quero nadar. Nadar? Eu quero no mercadinho. Ah, não, gente. Peraí, vocês têm que se decidir. Vocês estão juntos agora. Quero subir. Não, gente. Vocês têm que se decidir. Você quer jogar sinuca, Laís? Eu quero. Então. Vocês têm que ser um acordo. O que um quiser, o outro vai ter que ler. Eu quero jogar sinuca. Mas eu não quero. Peraí, então tem que ser um acordo. O que um quiser, o outro vai ter que ler? Sim. E o beijinho também quer? É! É! Ela não respondeu. Pecado consente, hein? Olha, Laís. Ah! Fez que sim. Isso é um sim? Você riu, você riu, você riu, você riu, você riu. Não, 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 não. Tá bom. É melhor não beijar. Vocês têm que estar no acordo. Beijão, beijão, beijão. Eles são crianças. Então beijão. Pode ser na bochecha? Pode ser, pode ser. Beijo na bochecha, vai, vai. Não. Ela ficou vermelha, ela ficou vermelha. Ela ficou vermelha. Vai, vai. Beijo na beijão. Ah! Ele tá apaixonado. O Gabi não pode não. Presta atenção, vocês estão apaixonados ou não? Vocês têm que revelar isso logo. Mais ou menos? Tchau, aqui já eu quero. E aí! Então se é um querer o outro, também tem que querer. Porque tá amarrado. Então se é que ela quer, meu parceiro. Cai pro jogo. Olha aqui, gente, olha aqui. Luxou uma aliança. É só você pedir, hein? Nossa! Do nada faz uma aliança. É! Tá bom, estão namorando ou não? Não sei. Você é o homem. Não sei. Faz uma declaração de amor. Tô só o microfone. Vai. Estúpido. Fiz. Não, galera. Seja homem, vai. Você mandra aqui, cara. Você mandra aqui. Vira homem, cara. Você mandra. Fala um pouquinho do seu coração. Meu coração tá falando que eu te amo. E aí! E aí! Como é que é que eu não entendi? Nossa, mano. Meu coração tá falando que eu amo ela. Nossa! E aí, E aí, e o seu coração? Tá falando o quê? É bem como é coisa. E aí! E aí, e aí, e aí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você nunca chegou nessa parte, né, pra gente? Você gosta de uma moreninha, Leandro? E agora o que tem que fazer? Selinho! 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 Não, mas ela vai fazer porque ela... Ela vai fazer porque ela ama ele. Tô, Jago, pra ficar mais legal, faz uma cantadinha pra ela. Eita! Não tem. Mas a outra não decepciona a gente, né? Olha, a cara que pisa no fogo, não queimou. Como que é? Nossa, Thiago, pelo amor de Deus. Nossa, Thiago. Essa são as suas cantadas não, Thiago. Pelo amor de Deus. Mas ela deve conhecer o arco. Ó, lógico, ela é uma criança. Ela tá com o casaco. Já aproveita, faz a cantada no casaco. Faz cantada. Faz cantada! Faz cantada! Faz cantada! Ei, Heloísa! Eu vou chamar gambiarra! Eu vou chamar gambiarra! Meu Deus! Ele tá estragando tudo! Jéssica! Dá um cheirinho nela no cangote pra você ficar cheirosa! Vai com calma! Calma! Não! Eloísa! Sua mãe vai me matar! Olha isso! Boa gente! Peraí, eu não gravei! Eu não gravei! Eu não gravei, não gravou! Eu vou esperar todo mundo gravar! Eu vou ficar até amanhã cheirando o outro! Faz assim, sem parar! Tá vendo mãe dela? Tô falando pra noel, ela tá indo! Dá um beijinho aqui no pescoço! É, vai lá, vai! Eita! Ei! É, vai lá! Você me atrapalhou! Esse não é que eu mandei aqui de verdade! Esse é, hein! Eu tô dando minha perna! Eu tô dando minha perna! Vai, vai, vai! Arrepiou! 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 Eu acho que por aqui já chega! Eles são crianças! Tá ficando bom! Não! 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 Você! E... E... E...